Hoje chora, se me perdes pra vontade, agora quero te amar Eu só não quero mais, hoje chora, se me perdes pra vontade Agora que queres te amar, é pra que me pare Hoje chora, se me perdes pra vontade, agora queres te amar Eu só não quero mais Quem não aguenta? Quem não aguenta? Eu vou chamar aqui pro palco Vamos cantar juntos, play Baby, vamos namorados, andar na rua Vamos cantar juntos, play Não aguenta, não aguenta, não aguenta, não aguenta, não aguenta Mas você escolheu o teu lugar Não tem que fazer, não tem que fazer, não tem que fazer Mas você escolheu o teu lugar Oh, 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 oh Estou a ficar apaixonado Oh, 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 oh Em criança desesperado Oh, 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 oh Estou a ficar apaixonado Oh, oh, oh Vem, vem, fica O que eu faço é com você É, 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 faço uma puta para te ver É, 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 eu cuido que faço tudo Eu fui, mas me dá do mundo Eu fui, porque faço tudo Eu fui, uma semana de boas para te ver o ar, senhor senhor Friend Studios, apoiando a cultura moçambicana